O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus O que te guarda além do somente que me guarda a lei de Deus